Mortal Kombat 1 é anunciado com o universo renascido e muitas vísceras. É, galera, o novo game da franquia promete um universo renascido. A Bros Games e a NetherReal Studios finalmente acabaram aí com o mistério, né? Revelando o Mortal Kombat 1. Isso mesmo, galera, o reboot, o novo jogo da franquia, nessa quinta-feira, dia 17. Mortal Kombat 1, galera, ele promete aí um universo renascido, criado pelo Deus do Fogo, Liu Kang. Com versões reimaginadas dos personagens, que a gente já conhece, né? E um novo sistema aí de luta também. Modos de jogos e fatalities também já foram confirmados, galera. Tratando-se da campanha, a NetherReal, ela diz que vai continuar postando aí uma história imersiva com rivalidades clássicas. Narrativas inéditas também de origem dos lutadores. Outros recursos, galera, que ganha destaque é a parceria de luta. Que trará aí o Game of Fighters pra ajudar o jogador com a batalha. Então, galera, então, chega no mercado, né? Em 19 de setembro, pra PC, Playstation 5, Xbox Series, X e S, Nintendo Switch. E quando você fizer a pré-venda, né, galera? A pré-compra, no caso, do game, que vai começar no dia 19, os jogadores, eles vão receber o personagem jogável Shang Tsung. Então é isso, galera. Mortal Kombat 12. Na verdade, agora, Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 12. Mortal Kombat 12. Mortal Kombat 12. Mortal Kombat 12. While snap Kit. 髙ties. KomGM list. Boat para vocês.